Quem está acelerado também, não está dando trégua para esse tipo de crime, é a polícia militar e a polícia civil. Estou falando do tráfico de drogas, várias operações sendo realizadas, traficantes que estão sendo colocados atrás das grades. Veja só. Na manhã desta quinta-feira, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizzi, prendeu um traficante de 59 anos na porta do Centro Pop. Ele montou uma barraca e se infiltrou no meio dos usuários de entorpecentes e comercializava 24 horas. Foram apreendidas 97 pedras de crack, dinheiro e porções de cocaína. O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico e encaminhado para o sistema prisional. Imagens mostram a ação do cão Dexter e os policiais do 11º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Em um beco no Jardim Paulistano, o animal aponta para o policial onde a droga está escondida em um buraco no chão. Um homem foi abortado e com ele encontrada porção de maconha. Ele admitiu que a droga encontrada era dele e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A polícia militar em patrulhamento pelo bairro Genoveva Jorge, em Miguelópolis, avistou um procurado e sua esposa em cima de uma motocicleta. Foi realizado o sinal de parada para a arboragem, porém o motociclista não obedeceu. Após um breve acompanhamento, o indivíduo se desequilibrou da moto, onde iniciou a fuga a pé, deixando para trás sua esposa e a moto. O indivíduo, após algumas quadras, foi abordado pelos policiais e com ele havia uma certa quantia de drogas, ou seja, mais de 90 pinos de cocaína. Diante dos fatos, um homem que já tinha mandado de prisão foi autuado em flagrante.